Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jucinara e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal de vlog de crochê. Pra quem não é inscrito aqui no meu canal, já quer te convidar pra se inscrever, deixar o like, interagir, me fazer parte deste canal de vlog de crochê, né? Aqui sempre posto vlog de crochê, videoaulas, tudo relacionado ao crochê. E hoje, pessoal, eu vou estar mostrando mais uma produção, né? Eu comecei a fazer um jogo de banheiro. Essa aqui é uma encomenda, pessoal, que tem um tempinho já que eu recebi essa encomenda. Espero que a cliente ainda queira, né? E é somente a tampa do vaso e o pé do vaso. O pé do vaso eu já finalizei, depois eu vou estar mostrando pra vocês. E eu vou mostrar aqui um pouco de como tá sendo essa produção, né? Aqui, ó, pessoal, eu já fiz... Fiz o centrinho aqui, fiz uma, duas, três, quatro, cinco fileirinhas do amarelo. Duas do cru e uma, duas, três, quatro do amarelo forte, o nome dessa linha, né? Fiz aqui, ó, um modelo quadrado, né? Como eu falei no outro vídeo que eu fiz, por conta aqui da modelagem da tampa. Mais quadrada, né? Então, pra ajustar bem, eu fiz assim. Aqui, ó, pessoal, na parte da frente eu fiz com... Como que fala? Esses pontos aqui, ó. Que começam e vai subindo, né? Fiz, ó, uma, duas, três, quatro. Quatro nessa pontuaçãozinha aqui, ó. No bloquinho, você pode dizer, né? Na cada fileira dela vai aumentando. E eu achei que ficou uma boa acoplagem aqui nesse tipo de... Nesse tipo aqui de tampa. É bem grandona, bem... Ó, porque aqui eu pego bem... Bem, meio que viradinho, né? Aqui já... De novo. Aqui dá uma suspendidinha, mas... Modelando aqui com o modelo do... Depois da capa, fica bom. E aqui roda de novo, né? Vira. E fiz o pontãozinho assim pra virar, né? Pra ficar quadrado. Estou utilizando essas linhas aqui, né? A crua e a... Amarelo forte. Somente essas duas cores que eu vou estar utilizando. E é isso, eu vou... Vamos estar fazendo mais uma fileira aqui. E depois... A gente vai fazendo o bico. Quando eu finalizar, eu já vim mostrar pra vocês... A capa... A capa da... Da tampa, né? E o pé do vaso. Vai ser composto somente por essas duas peças. Esse jogo de banheiro. Finalizar ali e já vim mostrar pra vocês. Pra quem não conhece meu canal... É... Quero te convidar aí pra assistir os vídeos, tá bom? Tem bastante conteúdo já aqui no canal. Comentar o que vocês acham, né? Estão achando dos vídeos. E é isso. Vou finalizar aqui e já volto com vocês. Pessoal, finalizei... O jogo de banheiro e vim mostrar pra vocês. Hoje já são... Nove e meia da noite, né? Vinte e uma horas e meia da noite do... De terça-feira, né? Amanhã é feriado. Quinze de novembro. E eu vim mostrar o final dessa produção. Olha só. Fiz o pezinho do vaso. Ao todo, ficou... O centrinho aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Fileiras do amarelo. Três do cru. Quatro do amarelo forte. Uma fileira do cru. E uma fileira do amarelo forte. E aqui é a tampa do vaso. Fiz a redinha. Ficou a marraçãozinha aqui. Pra ficar melhor pra ajustar, né? Olha que lindo. Aqui, com o modelo quadrado, ficou bem adaptado, né? Quadradinho aqui em cima. Aqui ficou todo o meiozinho. Um, dois, três, quatro, cinco fileiras do amarelo forte. Duas do cru. Cinco do amarelo forte. Uma fileira do cru. E uma fileira do amarelo forte aqui no biquinho, né? Aqui também deu uma adaptaçãozinha bem boa. Aqui. E olha que lindeza, pessoal. Como eu havia falado, a cliente me encomendou somente essas duas peças, né? Não encomendou o outro que viria aqui. E é isso, né, pessoal? Vou fazer mais modelinhos desse em outras cores. Essa aqui é uma pontuação simples, tá, pessoal? Pretendo vir com videoaula, né? Aqui no canal também. Mas é bem simples. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa produção, tá bom? Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. E é isso, pessoal. Obrigada a todos que acompanhou. Esse vídeo até o final. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. E não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Deixar o like. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.